Salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso College Futebol. 25, estamos aqui na Universidade do Texas, TCU. Vocês viram que no último vídeo, fomos praticamente chutados da Universidade de Duke. Terminamos a temporada muito bem, vencendo. Mas fomos rebaixados a quarterback 2. E aí, o time piorou muito. E a gente pediu transferência pra essa universidade. Bom, estou jogando exatamente agora na Twitch, ó. Olha lá, ó. Você também está convidado pra participar das nossas lives. O link está aqui na descrição ou no comentário fixado. E vamos começar a nossa semana contra a Iowa State. E é o seguinte, o time é bom. Mas antes de tudo, deixa eu dar uma olhada aqui como estão os nossos estudos. Porque eu sinto que nós estamos vacilando nisso. Estamos com 3.2. E eu acho que eu vou dar uma focada nos estudos, mano. Vou gastar essa energia nos estudos. Ficar preparado, ficar verdinho, que eu acho que assim é melhor. Depois eu uso o Lundership, mano. Mas eu quero chegar em 3.7 aqui nos estudos, pelo menos. Pra gente não vacilar, porque isso ajuda muito também. A gente ajuda no XP, ajuda o professor a ter confiança na gente. Aqui, ó. Confiança do treinador. A gente tem que aumentar isso aqui. Porque, ó. Estão vendo aqui, ó. A gente tem 20 mudanças já de formação. Quanto mais a gente aumentar a confiança do treinador, mais a gente vai poder mudar as jogadas durante o jogo. Isso muda completamente o jogo. É muito importante. Então a gente tem que prestar atenção nisso aí. Beleza? Nós temos um jogo contra a Iowa State, que não está bem. Deixa eu mostrar como é que está aqui na situação do time. Estamos em primeiro na conferência. Mas acabou de começar, tá ligado? 2-1 em primeiro na conferência. Uma conferência que é considerada difícil, vai. Não é a mais difícil. Mas tem os times aqui fortinhos, né? Arizona, West Virginia, Baylor. Quexas Tech não começou bem. Kansas não começou bem, está 0-3. Colorado está 2-0. Olha lá, ó. Só que tem que lembrar que estamos na segunda temporada. Então os times que você conhece pode ter mudado bastante aqui no universitário já, tá? Estamos em 2025. Certo? Então vamos embora. Vamos para o jogo contra a Iowa State. Chovendo, hein? É drama, hein? É drama, hein? Vamos embora. Anóter Day, anóter vício. Vamos ver se a nossa defesa vai segurar os caras, né? Está com baixo risco de lesão nesse jogo. Seguramos, beleza. Lembrando que o nosso corredor, ele é muito bom. Ken Cook. Ó, ó. Quatro jardins, tá bom. Valeu, valeu. Vai ter muita jogada de corrida para ele. Muita. Quase que eu lancei uma interceptação, mané. Quase que eu lancei uma interceptação de rolê, mano. Boa a minha defesa. Nossa, velho. Quase que eu fiz uma merda, Figueroa. Olha o Cook, velho. Olha o Cook cozinhando. Ah, e pra polegadas. Tá bom, valeu, valeu. Ele é bom. Ele é muito bom. Ken Cook, senhoras e senhores. Vai embora. Boa, Ken. Calma, 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 calma. Vamos começar os trabalhos. É só o primeiro jogo. Vamos começar os trabalhos. Calma. Vambora. Vambora, Cook. Vai, vai. Vai. Nice. Touchdown. Boa, garoto. Vambora. Estamos quase aqui já na área de chute, hein. Pelo meio, McAllister. Pelo meio, confia. Bora, McAllister. Não, mãe. Esse passo era lindo no McAllister, mano. Nossa, ele demorou um pouquinho pra chegar na rota, passar o cara. Minha defesa não segurou. Bora, Cook. Os caras estão marcando o Cook pra caralho. Vou chutar. Sem peidar. Sem peidar. Bonito. Bonito, bonito. Calma. Bonito. Aqui já dá pra chutar daqui. Calma. Vai embora, garoto. Vai embora. Vai embora. Touchdown. Vamos, James. Bonito. Bonito, James. Bonito, James. Raylon James, senhoras e senhores. No nosso segundanista. Nice. Nice. Vamos, defesa. Dá um respiro pra nós. Valeu, valeu. Bora, McAllister. Vai, McAllister. Nice. Nice, McAllister. Nice. Cinco jardins. Tá bom. Tá bom. Pushdown. Pushdown. Vai. Tá bom. Valeu. Vamos corrigir agora, professor. Tá bom, professor. Você que sabe. Você é o treinador. Tô esperando a rota. Sacado. Terceira pra oito. Tá bom. Aqui é o futebol, né? Podia ter dado no carrinho, né? Mas tá bom. Pô, foi o que deu pra fazer, galera. A defesa dos caras é boa também, mano. Os caras não estão de bobeira, não. Boa. 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 Os caras não estão de bobeira. Vocês estão achando que futebol não tem mais bobo, não, galera. Jogo na chuva. O jogo é tenso. Vamos! Uma corridinha agora. Uma corridinha agora. Vamos, Kuk. Ken Kuk. Valeu. Quatro jazas. Tá bom, tá bom, tá bom. Cara, agora aqui eu vou fazer aquela, hein? Eu vou fazer aquela agora, hein? Vamos, porra! Uou! Vamos, porra! Vamos, porra! Gênio! Gênio! Que bonito, mano. Solta! Solta! Meu Deus! A merda que ia dar isso aqui. Ai, ai, ai. O cara chegou muito rápido. Bora, Kuk! Terceira pra um. Acho que ele vai. Acho que ele traz. Vou confiar no Kuk. Vou confiar. Bora. Não, não é o Kuk, não. É outro cara. Ai, é outro cara. Não era o Kuk. Aqui dá pra fazer bater um fio de gol, não dá não? Nossa, eu não vi que não era o Kuk. Ai, é o último quarto, hein? Vai, Kuk! Ai, terceira pra polegadas. Nossa. Vamos, Penny. A gente precisa dessa, hein, Penny. Nice, Penny! Nice, nice, Penny! Cara, eu quero que esse bolinha venha pro meio, porque a bola vai ser lá no Rogers, velho. Quero que o R1 também corre pro meio pra chamar a atenção. Bora! Não, não foi bom, não. Ai, não foi bom, não. Não, minha. Merda! É, galera, agora a defesa tem que salvar nós. Salvou! Salvou! Salvou. Calma. Temos mais uma chance. Temos mais uma chance. Bora, Kuk. Segunda pra polegadas. Eu vou trazer o touchdown, Kuk. Você confia em mim, Kuk? Football so fast. Mostra de vocês com 250 to 275 pounds, mas eles conseguem off the ball fast and low. Open runway ahead. He gets it all the way down to the 5 yards. Boa! 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 O passe foi horrível, mano. Nossa, quase que ele foi interceptado, mano. Ele está procurando para pular Trabalho atrás da linha, é pain Eles estão mostrando Eles vão tentar passar E no terceiro em gol Vai tomar no pulso, direita Vamos DC1, vamos Vamos Black, por um momento eu achei que ia dar merda E as jamantas Esses foram as jamantas que vieram atrás de mim Eu coloquei o bacalho estrela no fundo Para chamar a atenção lá no fundo Nossa, aqui era a corrida, não professor? Ele não pegou Agora é drama A gente só precisa de um fio de gol para empatar Saiu Vai, fute não, filho Ai, cara Não, o carrinho, cara Tá maluco, cara? Esse era o carrinho, não era o pulo não, cara Tá maluco? Agora é correr e orar Vai tomar no pulo, luminense Vai tomar no pulo, luminense Brasil Que isso, cara? Que vitória, mano Que vitória adulta, mano Que vitória adulta Tem que respeitar, mano Tem que respeitar, mano Tem que respeitar a nossa TCU, velho Adulto, mano Adulto 60% 256 jardas passadas Adulto Kendrick Lamarley Cara, esse touchdown do Kuk É absurdo, mano Absurdo, Kuk Absurdo, Kuk Que jogasse, mano Cara, esse jogo foi muito foda Deixa eu ver a corrida aqui Rapidinho do Ken Kuk Ele não tá nem aí pra nada, porra É um pássaro? É um avião? É o Ken Kuk, porra Caralho, muito foda, mano Muito maneiro, mano Vamos ver a situação do nosso time Seguimos na liderança da conferência Seguimos na liderança da conferência Vou ter que dar uma estudada, velho Tenho que melhorar minha nota, olha lá Exame em duas semanas, tá vendo? Prova em duas semanas Eu tô preparado pra prova Mas se eu não dar uma estudada agora A minha barra vai cair pra básico só E aí eu posso acabar perdendo a minha bolsa aqui na universidade Então eu tenho que ficar preparado Mas eu também tenho que melhorar o meu leadership, mano Local Hero também Tô bem longe de socializar Caramba, eu não vou estudar, não Estuda? Mano, eu acho que se eu for básico já tá legal, não? Tá bom Na próxima semana eu dou uma estudada a mais Eu não vou aumentar o over agora, não Chegamos a 83, eu acho que tá bom 83 é forte Vamos enfrentar Houston Cara, eu teria esse capacete de XCU, velho Eu teria, legal Lamarley só estuda o básico? Cara, eu sou atleta Atleta... Não precisamos Não, mas... Cara, o Coach Carter ele queria o básico também Ele queria também muita coisa Vambora É quanto de over? 83, Sandro Será que é aquela que vem agora? Será que é aquela que vem agora? Não, vou não Vamos fazer não Nossa McAllister, vai lá dentro Vai lá dentro, McAllister Quase que eu lancei uma interceptação, moleque Moleque, eu tenho que lembrar que esses meus passes Deep pass não são bons, mano Tem que parar de inventar, velho 7x0 pros caras Cara, que lindo, mano Porra, que lindo, mano Que lindo que foi essa jogada, mano Caralho, os caras estão marcando muito o McAllister, mano McAllister não tem espaço, mano McAllister tá na jaula, mano Péssimo começo, hein Começo ruim 14x0 aqui vai complicar Tá, 10x0 Vambora A gente tá no jogo ainda Bora, Cookie Nice, Cookie Nice, Cookie Que isso? Que moeda, Cookie Caralho, tá difícil Solta a bola Não, agora eu segurei de propósito Tá difícil Calma, time Time, vamos conversar aqui Chega aqui, chega todo mundo aqui Vamos conversar Chega todo mundo aqui Que porra que tá acontecendo? Porra 17x0, cara Nice, Cookie Nice, nice Caralho, a gente não tá vendo a cor da bola, velho Calma Acredita, acredita Acredita McAllister pro meio Vambora Vambora Bora Bora, Bora, Cookie Vamos, Cookie Vamos, Cookie Nice, Cookie Touchdown Vamos de novo Bora, Palme Touchdown Touchdown, TC1 Vamos, vamos Vamos, vamos Demorou 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 Mas chegamos no jogo Agora a defesa Porra, a defesa vai ser muito pressionada Nice, defesa Vambora A gente tem que terminar aqui com um touchdownzinho Que a gente quiser sonhar Acabou Ah não, não foi gol Demorei pra passar Não vamos pontuar no final do segundo quarto, galera Infelizmente Ainda tomamos Nossa Não sei o que aconteceu Nice, Cookie Pô, o começo foi ruim, tá vendo? Porra, mano Que diferença que faz um começo decente, né? Muita festa, muita festa Muita oba-oba Boa, Cookie Caralho, o Cookie é muito forte Tá maluco Olha o Cookie, mano Esse fator pelado, moleque O college americano é duro demais Sem fome Sem fome Sem fome Sem fome Sem fome Vamos humilhados hoje Sem fome Vamos recolher as crianças Vamos recolher as crianças Sem risadão Sem risadão É impressionante o quanto você acabou com esse jogo no começo Coitado do Cole Ele não merece esse QB Porra, eu não posso ter um jogo ruim Eu não posso ter um começo ruim, mano Aparentemente eu não posso Tenho que jogar igual o Tom Brady sempre Não é o filho da puta Tem que ser o... Toda noite tem que ser o Tom Brady, né? Cara, eu acabei de pontuar O cara falou O R1 tava livre É inacreditável Tipo assim, eu pontuei, mano Tá ligado? É a corneta pela corneta Tipo assim, não faz nem sentido, cara Ah, isso foi bom, pô Olha o Kuki Pô, esse jogo não tá difícil, mano Nosso começo que foi a bala, mano Calma, tá na minha conta essa Desculpa 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 Tá na minha conta, Anson Tá na minha conta Nais! 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 Começando de costa para a parede. Pô, a gente começou com as costas muito lá atrás, mano. Tapa nóis, Kuki! Não! Que droga miserável! Não! Que droga miserável! Não! Não! Tô vendo o tempo. Calma, mano. Tem três timeouts. Nice, Kuki! Nice, Kuki! Wants to throw on first down. With the catch, it's James. Quick timeout call by the offense after the play, trying to preserve. They'll snap it from the gun on third down. You've got his hand out for you. They march to the red zone and here they go. He's got it on the run. Time to get out! Vai tomar no cu, Fluminense! 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 Cara, eu vou correr com o Ken Kuki, mano. Eu vou correr com o Ken Kuki. Aqui é o Kuki, velho. Vambora. Chegou a hora. Parece que nós estamos aqui. Ele vai ter que jogar. Ele tem que jogar no cu, Fluminense! Você tinha que jogar no cu, Fluminense! E eles vão ganhar! Eles vão pagar no cu... Fluminense! 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 O quarterback toma um pulso e toma um pão. Fazendo o lugar vencedor... Moleque, que jogão do caralho! Que jogaço do caralho! Moleque, que jogaço! Que jogaço da nossa TCU, moleque! Caralho, a gente foi buscar! Que jogaço! Que jogaço! Caralho, acho que esse foi o melhor jogo que eu já joguei no Madden, hein? Disparadamente! Moleque, tô com a mão tremendo, moleque! Falei que eu tava sentindo algo diferente nesse time! Amém! 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 22 a 0 no último quarto, moleque! Caralho, moleque! Moleque! Ai, juro por Deus! Moleque, esse foi um dos maiores momentos dos videogames que eu já tive na minha vida, mano! De verdade, mano! Caralho, que momento, mano! Caralho, foi muito foda! Tchau! 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 Tchau!